Estamos de volta com o programa da Comida de Você, que é homem ou mulher, mas está aí pegado na comida. Porque homem cozinha muito melhor do que mulher, né? Eu acho que homem cozinha até mais gostoso. Eu é que não cozinho nada. Mas agora eu vou começar a cozinhar e cozinhar muito. Uma dica para amenizar essa correria do dia a dia, porque hoje parece que está todo mundo com muita pressa, né? Então todo mundo com coisa atrás de fazer e para fazer. E a gente sabe que comida boa, boa mesmo, tem que dar água na boca. Isso se faz com muito carinho e paciência. Mas o vinagre minhoto tem um segredinho para deixar tudo mais ligeiro. Está duvidando? Então presta atenção no segredo minhoto. Sabe aquele processo demorado que é descascar o camarão? Para acelerar isso, basta borrifar um pouquinho do vinagre minhoto e a casca vai ser removida com muito mais facilidade. Poupando muito do seu tempo de preparo e te poupando aquela batalha que é descascar camarão sem vinagre minhoto para te ajudar. A minhoto também quer aprender com você. Conta para a gente como o vinagre minhoto tem te ajudado a deixar a vida muito mais prática. Entra lá na página da minhoto no Facebook e compartilha o seu segredinho com a gente. Que a gente te responde com outro segredo. Tenha sempre vinagre minhoto à mão. Tempere com carinho, tempere com minhoto. São 11 horas e 37 minutos e por falar em temperar com carinho, temperar com minhoto, eu quero saber onde Bruno Fonseca está. Porque já sei que Bruno Fonseca vai trazer dica para a gente de comida. Bruno Fonseca vai trazer dica para a gente de onde comprar o peixe da semana. Eita, ele já está vendendo peixe. Bruno, é contigo, Bruno. Me fala aí. E olha só, Marcelo Asmar. A gente está aqui direto da Feira do Pescado, aqui na André Araújo. Onde está, como acontece, nesse período de Semana Santa, essa feira que põe o peixe mais barato. De 15% a 20% mais barato do que o normal. Até porque a Semana Santa dá esse gás para as pessoas que procuram ter uma alimentação mais leve. E olha só, começou ontem e vai até o dia 14. Aqui tem os feirantes, os produtores rurais aí que fazem essa pesca e trazem direto aqui para esse pescado que já acontece há muito tempo aqui na cidade de Manaus. Tem Pirarucu, como eu falei, Tambaqui, tem Quilônios. E essa é uma feira realizada aqui pela Secretaria, pela CEPRÓ, nos quatro cantos da cidade. A gente vai conversar aqui com o Secretário Executivo de Pesca da CEPRÓ, Tomás Sanches. Há quanto tempo já essa feira acontece aqui na cidade de Manaus? Essa feira é organizada há mais de 10 anos, já é uma feira tradicional. Todos os anos os produtores mesmo já nos provocam, nos procuram para saber a respeito de quando vai ser organizada. E aí já é interesse deles, e a gente só faz complementar a iniciativa do governo do estado, é justamente essa. Integrar e trazer o produtor aqui direto para o consumidor, evitando aquela figura do atravessador e conseguindo trazer um preço e a qualidade do produto mais fresco. Agora vamos chegar aqui, baixinho. O Pirarucu, Tomás, ele é um dos peixes mais caros aqui da Amazônia, né? Ele é comercializado para fora, e aqui o quilo dele está quanto mais ou menos, para quem está em casa poder ter uma ideia e ver? É 20 reais o quilo, né? Na realidade ele tem uma variação, a ventrecha a partir de 16 reais, passando pelo corte misto que está de 18, e o lombo 20 reais, que o lombo é o filé, aquela parte mais nobre do peixe. Já pensou aí você de casa ter esse Pirarucu aí, aquele Pirarucu fresquinho? Tem gente que prefere o Pirarucu fresco, eu prefiro o Pirarucu fritinho na hora, mas tem para todos os gostos você vindo aqui comprando, sai de bom preço. É um desconto de 15 a 20%, né Tomás? Na realidade a gente inclusive está praticando o preço que foi praticado na feira de 2015, a gente estava olhando os nossos históricos de preço, e o preço está repetido, quer dizer, teve inflação, teve aumento no custo de produção, mas a gente conseguiu negociando direto com os produtores, que eles mantivessem esse preço máximo, e nada impede de que o produtor possa estar fazendo uma promoção, negociando direto com a dona de casa, com aquele empresário, dono de restaurante, e estabelecendo contato até para um fornecimento posterior. Agora olha só esse tambaquizão aqui, olha aqui Marcelo, vamos pegar o tambaqui, olha só aqui Marcelo, já pensou esse tambaqui na tua mesa lá com teu maridão, alô Ivan Nascimento, olha aí ó, isso aqui tu pode hein Ivan, isso aqui é muito bom, e aí ó, não engorda viu? Olha só, quanto que está um tambaquizão desse? Mão cheirosa ficou agora. O tambaqui ele está a partir de 5 reais, esse preço de 5 reais é aquele tambaqui curumim até 1 quilo, e aí o preço conforme o peso vai aumentando você tem um reajuste, no caso o tambaqui de 1 quilo a 2 ele está saindo a 6 reais, o tambaqui de 2 quilos até 3 a 7, 50, e aí vai variando com o preço máximo de 10 reais para aquele peixe acima de 5 quilos. Beleza, e agora a gente vai mostrar a famosa matrinchã aqui, olha só aqui ó, está aqui, o braço vai abrir aí ó, olha aqui ó, matrinchãzinha fresquinha na hora, está olhando para você de casa aí ó, Thomas, a matrinchã também está bem em conta aqui. É, a matrinchã é um peixe muito procurado também nessa época, inclusive a matrinchã sem espinha, ela está saindo também o mesmo preço tabelado, até 1 quilo a 9,50, e a matrinchã acima de 1 quilo a 12 reais. Olha só, então a feira ela acontece não só aqui na André Araújo, né, aqui no comando da polícia militar, mas também em outros 3 pontos da cidade. É, nós temos além desse ponto aqui no Aleixo, temos um ponto na Alvorada, ali na concentração do Sambódromo, né, atrás da avenida do samba, temos um ponto na Cidade Nova, no centro de convivência da família, e também o tradicional feirão da Cepró, na Torquata Pajós, atrás do Hospital Delfina Aziz. Inclusive o Bruno já está convidado, leva todo jeito para vir anunciar aqui o pescado, viu? Se eu perder meu emprego lá na TV em Tempo, eu vou vender peixe, meu amigo, e olha só, vem aqui, ó, vem aqui baixinho, vem aqui, a gente vai conversar com um dos produtores aqui, é o Hugo, que trabalha 7 anos, há 7 anos, é um peixe fora de tabela, né? Exatamente, exatamente, é, como a gente produz o peixe, então a gente acaba trazendo, vem pra cá pra ficar melhor lá em casa. Como a gente produz o peixe, então a gente consegue repassar essa diferença pro consumidor final, né, não passa pelo atravessador, então por isso que o preço fica tão acessível. Olha só, o Hugo que tava me falando aqui, esse daqui é o tambaquizão, né, olha só, a gente, quanto será um peixe desse aí, por aí, deve ser uns 100 reais, né, ou mais? É muito variável, depende da localidade da feira que você vai comprar, né, mas hoje em dia, esse peixe não sai por menos de 60, 70 reais nas feiras, né, dos bairros de Manaus. Aqui ele é vendido por esse valor? Aqui ele tá saindo, ele tá saindo mais barato, ele tá saindo em torno de 50 reais, de 50 a 55 reais. Aí dá pra muita gente comer duas bandas de tambaqui, mano, quem gosta da cabeça é cabeção aqui. Justamente, é pra família inteira isso daqui, é pacote família. Tá certo, então muito obrigado, bom trabalho pra você, então tá todo mundo convidado a vir, a conferir de perto aí nessa Semana Santa. Não é não, Tomas, faça seu convite aqui pras pessoas virem e, quem sabe aí, né, consumir, comprar. Bom, todos os moradores aqui dos bairros adjacentes e toda Manaus procurem um dos nossos quatro pontos e venham fazer um bom negócio, adquirindo peixe fresco, peixe de qualidade, negociando preço e o produtor nosso regional agradece a parceria também do governo do estado, extremamente importante. Essa iniciativa de tá trazendo o produtor e tá fazendo esse elo dentro da cadeia de produção diretamente com o consumidor. Começou ontem, vai até o dia 14, a partir de que horas, até que horas? Vai até sexta-feira, a partir das 7 horas, a gente inclusive tem feito um pedido pra que os produtores cheguem um pouco mais cedo, porque tem sempre aquele pessoal que gosta de fazer a sua feira mais cedo, né, e vai até as 21 horas. Marcelo, muito obrigado mais uma vez, o secretário aqui de pesca da CEPRÓ. Nós estamos ao vivo aqui direto da feira do pescado aqui na cidade de Manaus, todo mundo convidado a vir. E alô, Marcelo Asmar, alô, alô, Marcelo Asmar! Olha só, já tem o tacu aqui, o tacu, olha só, o tacu? Ah, esse aqui é o tacu curumim, esse aqui é o tacu, eu não conheço muito de peixe, dá pra ver, né? Esse é o tacu curumim, que é a taxa de quanto, 5 reais? Daí de 50 também, né? Olha só, que legal! Olha só, pra gente finalizar aqui, ó, tem também as verdurinhas, pra quem gosta aí, Marcelo, de fazer aquele, aquela, aquela, né, aqui, cozidão, pra botar na cadeirada, tá tudo barato aqui também, né, senhor? Tá certo, então, muito obrigado! Alô, Marcelo Asmar, alô, Marcelo Asmar, alô, Marcelo Asmar! Alô, Marcelo Asmar, alô, Marcelo Asmar, alô, Marcelo Asmar da comunidade, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, vamos pegar o tacu pra massa, vamos pegar o tacu pra Ivã, vamos pegar o tacu pra Ingrid, vamos pegar o tacu pra todo mundo, já tá vencendo, então, tá bem, muito convidado. Alô, meu Deus! Eu já ia perguntar, cadê o pacu, Bruno? Na hora que eu ia perguntar, cadê o pacu, ele ia adivinhar, mas o pessoal me falou, olha, ainda tem o pacu aqui. E é bom lá, porque na feira você compra o peixe, compra todos os ingredientes pra fazer a caldeirada, pra fazer o vinagrete lá, se for o peixe frito, pra fazer tudo, viu, minha gente? 11 horas e 46 minutos, só dada a dica do Bruno Fonseca, lá da CEPRÓ, obrigada, viu, Bruno? E ainda diz que o peixe tá olhando, meu Deus do céu, pra gente, olha só isso, que situação! A gente tá... e tudo isso, viu, pra você que tem do outro lado, por causa da Semana Santa, sexta-feira é dia de não comer carne, não comer frango, comer só peixe. E por causa desse dia, que é um dia tão especial, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, podem vir pra cá, por favor, a organização lá da Santíssima Trindade, igreja que fica lá no Japinho 1, essa aqui é a Flávia, essa é a Silvânia, a Denise, Júlio, Bruno e Iago. Acertei tudo no final das coisas, não me peça pra repetir, porque eu não vou conseguir repetir. Tudo bom, Flávia? A Flávia é a organizadora lá do grupo de jovens, que os meninos aqui fazem parte, né, do Ministério de Jovens, que os meninos aqui fazem parte, depois ela vai explicar pra gente aqui, quem é cada personagem, pra quem não é católico, pra quem não teve nunca nenhum contato aí com esse momento, tão importante para os cristãos, a gente vai saber direitinho quem é cada qual aqui dos personagens. Mas Silvânia, ou Flávia, Silvânia é do meio. Flávia, como é que é esse trabalho lá na igreja com os jovens? É, então a gente organiza, né, pra gente realizar a Saga do Calvário, como uma peça teatral de evangelização, pra evangelizar famílias, jovens, crianças, e pessoas nos ajudam direto, indiretamente, doando as coisas, pra que possa acontecer no dia 12, no caso hoje, estará acontecendo, Olha, eu não perguntei sobre o evento pra ela, eu falei como é que é organizar os jovens para o evento, foi isso que eu perguntei, que é o que te compete, não é, Flávia? Agora, o evento é com a Silvânia, né? Tudo bom, Silvânia? Tudo bem. Como é que é preparar esse evento todo, pra esse dia, que é a quinta-feira? É muito suor, muito corre-corre, né? A gente começa a organizar a Saga desde janeiro, a gente já começa em oração, escolhendo o tema, que esse ano o tema é Jesus Cristo é o Senhor, através de oração foi escolhido, e a gente começa a convidar a comunidade, os jovens do Ministério Jovem, mas assim, não vem só os jovens, vem também adultos, crianças, pessoas que... O grupo de jovens tem 18 anos, e há 17 anos a gente realiza a Saga do Calvário, então começa fazendo os ensaios, e também não só a parte de encenação, mas também a parte para arrecadar os recursos financeiros, né? A gente vai... Isso que você estava falando comigo, na hora que a gente estava falando aqui com o Bruno, você está acompanhando agora as imagens do ano passado, né? As imagens desse momento, que é um momento de muita reflexão, que tem que ser relembrado, sim, todos os anos, é por isso que tem tantas apresentações dessa saga, e você estava falando que vocês pedem até no sinal, para poder juntar o dinheiro, para poder fazer com que a saga aconteça na Semana Santa, né, Silvana? Exatamente. Cada moedinha é muito importante para a gente, então a gente vai no sinal, bate no vidro dos carros, e aí as pessoas, muitas pessoas de Bom Coração nos ajudam, né? Os paroquianos também nos ajudam, agradecemos também o apoio do nosso padre, né? O padre Claudique nos apoia também nesse evento, e toda a comunidade, todo mundo ajudando, ajuda dando um bolo, um pudim, para a gente vender, fazendo rifa, brechó, tudo isso. E olha só, gente, a gente também está recebendo aqui a Denise, vou pegar emprestado o microfone aqui, que a Denise está sem a lapela, né, Denise? Está tudo certinho. Denise que também é da organização, né, Denise? Com certeza. A gente de antemão já agradece, em nome da Paróquia da Santíssima Trindade, do padre Claudique, da Saga do Calvário, a oportunidade que vocês nos deram de divulgar este evento, que é de grande relevância para a nossa comunidade, uma vez que ele trabalha na evangelização da juventude, hoje a gente sabe, né, permeada pelas drogas, pelas questões sociais, né, que se agravam a cada dia, a Saga do Calvário, ela traz muitos jovens, para a reflexão, muitas famílias, então, esse é um projeto de Deus para nós, ele visa uma grande evangelização, e hoje, esse dia, é um momento que a gente conta, com a participação de vocês, conta com a participação da comunidade católica, nós preparamos esse evento com muito carinho, foram tempos de ensaio, os artistas não são profissionais, mas são pessoas de Deus, que estão buscando, de boa vontade, tá, que estão lutando por um mundo melhor, que estão trazendo mais jovens, mais famílias, para que a gente possa ter uma sociedade melhor, né, nós sabemos, como já dizia, uma grande lutadora da infância, doutora Zilda Arnes, que tudo começa na infância, e um grande santo da juventude, São João Bosco, já dizia, para a gente cuidar das crianças, para não ter que punir os jovens, então, a gente trabalha com esse objetivo, nosso grande objetivo, é a evangelização, nós agradecemos muito, mais uma vez, a TV em Tempo, pelo espaço, pela forma como nós fomos acolhidos aqui, e por proporcionar um momento desse, que é para Deus, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Quando o Ivan conversou comigo, sobre o que vocês viriam aqui, eu estava explicando para ele, que eu sempre fui à igreja na Sagrada Família, que é no Japim II, mas, fiz a minha primeira comunhão, lá na Santíssima Trindade, com o falecido Padre Pulga, que infelizmente já desembarcou do mundo, já está lá com Cristo, lá vendo direitinho, como é que as coisas são lá do outro lado, e eu fiz a primeira comunhão lá, então, a minha mãe, que hoje mora ali no Limbo, ela mora ali no meio, ali perto do terminal da Tefé, então, ela às vezes vai lá na Santíssima Trindade, às vezes ela desce, você vai lá na Sagrada Família, então, a igreja de Santíssima Trindade, a paróquia de Santíssima Trindade, faz parte da minha vida, também, né, então, para mim, principalmente, falo já por mim, não falo pela equipe toda, é um imenso prazer receber vocês hoje aqui. Nós também agradecemos, e queremos lembrar que o Padre Pulga, ele foi o grande mentor da Saga do Calvário, a Saga está na sua 18ª edição esse ano, e ele sempre foi um grande apoiador, ele gostava muito de teatro, de música, então, ele nos apoiou muito, começou com ele, ele ficou conosco por um bom tempo, e hoje temos a graça de ter o Padre Claudio também, que está nos apoiando, inclusive, hoje, a hierarquia do clero da Igreja de Manaus, vai estar presente no evento, e a gente conta com vocês também. E como é importante ter essa vida religiosa, ela falou uma coisa que eu bato muito aqui no programa, às vezes sou chato, que eu digo que tudo é culpa do tráfico de drogas, mas é, porque os meninos se perdem, os adolescentes se perdem, mas não esses aqui, esses aqui não vão se perder, não. Vamos saber agora um pouquinho o que cada um, o que cada um é aqui no personagem, vou falar primeiro com o Júlio, Júlio, acertei, né, Júlio? Explica teu personagem, Júlio. Boa tarde a todos, esse é meu primeiro ano na Saga, e está sendo muito especial, é um clima muito bom, as pessoas são muito acolhedoras, e tenho certeza que estarei participando nos próximos anos, né, e esse ano eu vou fazer o papel do discípulo Tomé, aquele que é bem conhecido, né, só acredita vendo, só acredita, tem pouca fé. E que virou, inclusive, ditado popular, né, porque todo mundo hoje que não quer acreditar muita coisa, só acredita vendo, então virou até ditado popular, né, Júlio Santos? Certo, certo, é isso mesmo. E eu convido a todos vocês a irem nos prestigiar, e será um grande espetáculo, muito bonito, e tem a grande mensagem de evangelização. Aí a gente tem aqui o Bruno Nogueira, que está fazendo o papel do Caifás, foi ele que abriu mão, se eu não me engano, de julgar o Cristo e devolveu para o Poço Pilatos, não foi isso, Bruno? Não. Como é que... Não? Vamos lá, então. Vamos aprender, então, vai lá. A verdade, Caifás era o sumo sacerdote da época, do tempo de Jesus. Ele era o dono da lei, o responsável por toda a religião. Então, quando Jesus começou a pregar as multidões, as pessoas começaram a segui-lo, ele ficou ameaçado, ele se sentiu perdendo a sua autoridade, perdendo o seu poder, a sua influência. Então, de qualquer maneira, ele tinha que acabar com Jesus. Foi ele que armou toda a trama para entregá-lo a Pilatos, foi ele o principal vilão da história de Jesus. Ele foi a pessoa responsável por todo o jogo político, porque, na verdade, a morte de Jesus se tratou de uma jogada política. De Pilatos, Caifás, Herodes, era toda a busca pelo poder e pela influência daquele povo. Ele estava regimentando as massas, estava começando a mudar a cabeça do povo com relação à religião. E aí, fiquei com medo do Caifás. E aí, ele... Vai que ele quer me tirar daqui do programa, o Caifás. Sabe aqui, Caifás? E a gente tem também aqui o Iago, que é o Simão. Isso, eu sou o Simão. Eu faço o papel de um jovem cananeu, que, após o batismo de Jesus, o segue, o adora e vira pregador de suas palavras. Que o segue, que o admira e que busca a santidade. E, após a morte de Jesus, continua a sua jornada pregando, evangelizando. Que foi extremamente importante, né? Nesse momento em que o Cristo veio, convenceu as massas, pegou os apóstolos. Depois que ele foi, quem ficou é que fez a propagação da palavra dele, né? Então, é extremamente importante o papel do Simão, o papel do Pedro, de todos os apóstolos que permaneceram propagando a boa nova, né? E é esse o nosso objetivo, né? Continuar essa missão que o Senhor nos confiou, né? Ir pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, através do teatro, da música e da dança, a gente quer evangelizar, quer levar essa mensagem, esse amor de Deus às pessoas que estarão lá essa noite. E eu tenho certeza que muitos vão sair de lá, não vão sair da mesma forma que eles chegaram. Porque depois de experimentar o amor de Deus, você nunca mais é o mesmo. Você realmente muda. A tua vida, ela é transformada. Você vê a vida com outros olhos, né? A Flávia tinha parado de falar quando eu interrompi a Flávia, né? Eu tinha dito, não tinha? Quando eu comecei a falar a história lá, que ele estava lá me reclamando, ele estava brigando comigo no ponto, dizendo que a Flávia era a organizadora dos jovens. Eu falei desde o início que a Flávia era a organizadora dos jovens, né, Flávia? Quer fazer algum convite, Flávia? Convida os jovens. Eu vou pedir para a Silvânia convidar os adultos e a Flávia, que é jovem, vai convidar todos os jovens a acompanhar hoje o espetáculo que vai acontecer lá no Largo da Santíssima Trindade, que fica no Japinho 1. Bem aqui, nessa câmera aqui, ó. Vai lá. Bom dia novamente. Eu convido vocês a participarem hoje, às 19 horas, na Paróquia Santíssima Trindade, na peça teatral Saga do Calvário, que esse ano vem com o tema Jesus Cristo é o Senhor. Todos são convidados a participar, a assistir e prestigiar esse momento importante para os jovens, para as crianças, para as pessoas que estão nos ajudando, direto ou indiretamente, que nos ajudaram durante esse tempo e, quem sabe, ano que vem, participar da Saga do Calvário. Porque todo mundo pode participar, né, Silvânia? Todo mundo pode participar. Qual é o horário, Silvânia? Diz ali para o Rui, nosso cinegrafista. Sete horas da noite. Você não pode perder Saga do Calvário. Vai ser sensacional. Eu creio que o que Deus prometeu, Ele não deixa de cumprir. Então, se Ele prometeu que vai ser bom, é porque vai ser bom mesmo. E a apresentação única, né, Silvânia? A apresentação única. É importante que se diga, né? A apresentação gratuita. Ninguém paga nada. É só chegar, sentar e prestigiar. Obrigada, Silvânia. Obrigada, Flávia. Obrigada, Denise, Júlio, o Bruno, o Iago. Muito obrigada para todo mundo. Você que está acompanhando o programa da comunidade, esse é um momento de reflexão, independente da religião que você tenha. Seja tomado por esse momento em que todo mundo para um pouco para refletir a vida, refletir a vivência em sociedade, refletir a sua família. Seja tomado nesse momento para que você faça as mudanças que você quer fazer no seu caráter, no seu comportamento e, principalmente, sempre voltando o pensamento para Deus, que é esse ser supremo que está conosco sempre em todos os momentos, nos bons momentos e nos momentos ruins e que quer sempre ver a gente bem, vitorioso e sempre melhor. E a gente vai com as imagens do espetáculo do ano passado para o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada a todos vocês que vieram aqui. Não se esqueçam, hoje, às sete da noite, lá no Largo da Santíssima Trindade, no Japão. Beijos. Já, já a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto